Você quer saber meu nome? Eu vou lhe dizer agora. O meu nome é Ana Silva, isso mesmo, essa senhora. Quem quer cordelar comigo, vem pra feira, vem-se embora. Gente, olha o tanto de livro legal que eu escrevi. Cordel, romance, quadrinhos, livro infantil. Aqui a feira tem várias novidades. E nós estamos aguardando você. Pra você, eu tiro e coloco o chapéu. Vem pra 34ª Feira Internacional do Livro de Brasília. Aguardamos você. Vem-se embora.